Alô Brasil, alô pipocada do Brasil, a renda aí aumentando o limite, gente O bico tá mais seco do que língua de camelo, é ou não é, Luíso? Vixe, rapaz, bico seco gera o Brasil pra cartão Mas provavelmente limita aqui a renda aí, que é aproveitar o dia das mamães Com anuidade de cartão de 25 conto, vai ser para o meio, né? Quem vai sentar o dedo, quem vai sentar o dedo É, teve um descrito aqui, ó, recebeu um aumento hoje É, Ivo aí, aumentou de 900 pra mim, drobou quem tá pior, né? Drobou aí o limite aí do Ivo, né? Alô, Ivo, mais um aqui, meu amigo Luís, né? Aumentou também, drobou quem tá pior, ó É, pessoal, só situação de aumento de limite foi aprovada Pessoal aqui em terreno aí, veja o seu aí e senta o dedo, vê se aumenta, viu? Eu vou fazer aqui, não dá mulher ao vivo Eu vou pedir aumento de limite ao vivo, é aqui Você vai em opção Aí você vai aqui em opção, ó, cadê? Solicitar aumento de limite É aqui, ó, vou sentar o dedo Vamos lá, opa! Já negou, foi? Rapaz, aí a manteiga derrete Eligir o vânio, infelizmente, não foi possível aumentar o seu limite Rapaz, nem rodar, rodou, né? É, recomendamos que você aguarde até o dia 14 do 5 2023, para realizar uma nova solicitação Pessoal, faça o seguinte Confira o seu aí E senta o dedo, vê se aumenta Se aumentar, manda prender pro pipoco Sério, pessoal? É, o bico tá seco O coco tá seco, que nem cantiga de roda Tá mais seco do que língua de camelo É, não é? Ixi, rapaz, aqui derreteu O aumento de limite do cartão A Rene Quem tiver a Rene aí Senta o dedo pra ver se vai Viu, a unidade desse cartão Vai aumentar a partir de maio Agora a gente parece É, é Vai sair de R$19,90 Vai R$18,90 Para R$25,00 fechado Aí o coco é seco E a cantiga é de roda Confira o seu aplicativo Da Rene aí Aumentando o limite Para alguns inscritos Aqui pra mim derreteu Valeu Brasil Até o próximo vídeo Pipipipipipipip Poco dos cartões O coco tá seco E a cantiga tá de roda Bico seco total Mais seco De que língua de camelo Valeu Brasil Até o próximo vídeo Alô Josimar e Isaac Pessoal da rede social Grupo Pipipopo dos cartões Se inscreva no botão preto Senta o dedo no like Vamos pra frente Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente Dia das mães chegando aí E o Rene aumentando o limite Pro pessoal comprar Obrigado Brasil E até o próximo vídeo Confira o seu aplicativo E comente Senta o dedo no like Pra sair fogo